Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVA. Nós vamos agora aos destaques do esporte desta quarta-feira. Dupla Grenal entra em campo pelas semifinais da Primeira Liga. Atlântico vence mais uma e se consolida na liderança do Estadual de Futsal. A LAF treina para o seu próximo confronto no final de semana. E na entrevista vamos falar sobre o Pro Esporte. E hoje tem Dupla Grenal em campo pelas quartas de final da Primeira Liga. E a parada é contra os dois grandes de Minas Gerais. Daqui a pouquinho no Beira-Rio, o Inter recebe o Atlético Mineiro. Já o Grêmio enfrenta um recente desafeto, o Cruzeiro, no Mineirão. Confere aí. Inter e Atlético Mineiro entram em campo lutando por uma vaga nas semifinais. Quase seis meses depois de vencer o Criciúma pela terceira rodada, o Colorado volta a campo pela Primeira Liga. Com um time reserva, o Inter terá em campo alguns jogadores que vêm atuando no time principal. É o caso de Charles, Camilo e Nico Lopes. E pela frente terão alguns reservas conhecidos do Galo Mineiro, como Fred, Robinho e Valdívia, jogador do Inter que está emprestado. Até que é uma boa atração para o jogo de um torneio que vale muito pouco. A decisão da vaga é em jogo único. Em caso de empate, o vencedor será conhecido nos pênaltis. O jogo começa às sete e meia. Daqui a pouco, portanto. E mais tarde, no Mineirão, outro clássico com gaúchos e mineiros frente a frente. Grêmio e Cruzeiro também entram em campo lutando por uma vaga na semifinal da Primeira Liga. O Grêmio vai a campo com um time completamente reserva e com atletas do Grêmio B que disputou a terceirona gaúcha. No banco, o comando da equipe de transição é de Felipe Endres. Pelo lado da Raposa, uma equipe mista com alguns jogadores do primeiro grupo, como Robinho, Sobs, Lucas Silva e Arrascaeta. A média de idade do tricolor em campo é de 22 anos e o time deve priorizar uma forte marcação defensiva. Um destaque gremista é o peruano Beto Silva, que começa a partida. O jogo inicia às 15h para as 10h. Do gramado para as quadras, hoje tem futebol de salão pela Liga Gaúcha. Em Seuba, a nona colocada, Sazi, recebe o Bento Futsal, que está em 11º lugar em partida adiada da 16ª rodada. E ontem, abrindo a 18ª rodada da competição, o Atlântico de Erechim ampliou a liderança ao vencer o Sobradinho por 3x1. Detalhes você confere agora na TV Bom Dia. O Atlântico venceu na noite desta terça-feira a S de Sobradinho por 3x1 e se manteve firme na liderança isolada da Liga Gaúcha de Futsal. Mas para quem pensa que essa vitória foi fácil, os erichinenses tiveram que jogar muito para conseguir abrir o marcador. Em um primeiro tempo cheio de faltas e um jogo muito truncado, a bola só balançou as redes mesmo na segunda etapa. E foi para a equipe visitante com um pepinho. Mas a alegria do time de Sobradinho durou muito pouco. No mesmo minuto, Bruno Petri deixou tudo igual. Abrindo o caminho para a virada do galo, que aconteceu aos 13 minutos com o Keké. Com o número de faltas excedido pela equipe visitante, o Atlântico partiu ainda mais para cima e em dois lances conseguiu o tiro direto. Na primeira, Willian deu na trave. Mas a segunda, faltando apenas dois segundos para o fim da partida, ele anotou o seu, sacramentando a vitória do galo por 3 a 1. Já a Laf treina para o seu próximo jogo em Espumoso contra o Guarani. O time de Lajado demonstrou bons momentos na competição, como contra o Açoevo e o Venan Soares, mas também maus momentos, como a última derrota em casa para a Sase de Selva. Detalhes você confere agora na reportagem da TV Univates. No início do segundo turno, na Liga Gaúcha de Futsal, a Laf teve bons resultados. Foram quatro jogos sem perder. Mas a sequência invicta mudou. Agora são duas derrotas seguidas. Para a partida contra o Guarani de Espumoso, o técnico Bela tem dois desfalques. Eu tomei o terceiro amarelo e o Matheusinho também. Mas a equipe está bem focada. A gente vai para lá pelo menos para buscar um ponto, sabendo dos desfalques que a gente tem. E agora a gente já está começando o processo de preparação para o mata-mata. A gente já sabe, já tem consciência da nossa classificação. Agora é trabalhar, fazer uns jogos bons, para começar a pegar o ritmo das vitórias que a gente teve antes desses dois tropeços. Na partida do final de semana, a equipe de Lajado busca não cometer os mesmos erros do jogo anterior. Nós tivemos muitas falhas de marcação. A nossa equipe ficou atípica no jogo. Uma equipe atípica, um jogo atípico. A gente não conseguiu buscar o nosso poder de concentração na marcação, o nosso tempo de marcação e principalmente o nosso movimento. Então, teve duas, três situações que aconteceram. A nossa finalização também não entrou. Tivemos oportunidades de fazer o gol, não fizemos. No rugby, pela Taça Tupi, a segunda divisão do rugby brasileiro, dois gaúchos estão muito perto de conquistar vaga a próxima fase. O San Diego venceu o Joaca de Floripa por 14 a 10. O jogo foi no Parque Capão do Corvo, em Canoas. No outro jogo do Grupo C, Charrua e Chapecó se enfrentaram. E o Charrua conquistou mais uma vitória. O placar foi 17 a 12 para o time de Porto Alegre. A partida foi na sociedade hípica porto-alegrense. O resultado mantém o índio, como é conhecido, o Charrua, na liderança do grupo, seguido pelo San Diego. No próximo sábado, os dois clubes gaúchos se enfrentam pelo famoso derby porto-alegrense, o clássico Sanchá. E no vôlei de praia teve dupla brasileira na quadra, em final de mundial no final de semana, mas, infelizmente, elas não chegaram no lugar mais alto do pódio. E as brasileiras Agatha e Duda, do vôlei de praia, ficaram com prata no mundial disputado em Hamburgo, na Alemanha. A dupla alemã favorita ficou com ouro, mas teve muito trabalho diante das brasileiras. A vitória veio com parciais de 21 a 17, 19 a 21, e no tiebreak, 15 a 10 para as donas da casa, Ludwig e Walken Rost. E no plano de jogo, o assunto é o pró-esporte, importante mecanismo que pode beneficiar clubes e entidades esportivas. Aqui no estúdio, nós recebemos o Rafael Bale, que é diretor de fomento da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Muito boa noite, Rafael. Boa noite, Lilian. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando aí em que situação se encontra o pró-esporte. Ele já existe há cinco anos, né? E nesse momento, como é que ele está funcionando? O que está acontecendo? É, a gente tem feito investimentos, né? Até é importante colocar isso. A gente tem diversos projetos em realização. Já investimos aproximadamente 6 milhões de reais, mas tudo vem de projetos inscritos no ano passado. Agora a lei passa até pela fusão da Secretaria, né? Houve a fusão da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Então, passamos um primeiro momento desse ano cuidando da reestruturação da Secretaria e nessa perspectiva buscamos inovar na criação de um departamento de fomento justamente para trazer práticas que a gente já tinha no financiamento da cultura, com pró-cultura, que tem 21 anos, no sentido de qualificar e modernizar o pró-esporte. Então, o nosso trabalho está sendo nesse sentido, nesse momento, né? Tem todo um processo de reestruturação da Secretaria, né? Vocês estão reformulando toda a lei, como é que isso deve ficar, quais são os prazos? Exatamente. Um dos principais aspectos que é importante colocar é a questão da informatização. A gente viu que o pró-esporte trabalhava num modelo ainda bastante burocrático, né? Pesado para o próprio Estado e que não combina com o que a gente se propõe a fazer de tornar o sistema mais eficiente. Então, um dos principais desafios e que hoje é um dia importante até porque hoje a gente iniciou a fase de testes do sistema informatizado, desenvolvido pela Procergs, né? Companhia de Processamento de Dados Estado, que vai dar toda uma condição de agilidade, né? Para o pessoal poder enviar os projetos, né? Sem necessidade de imprimir nenhum papel, né? Enviar os projetos do sistema, né? A execução, avaliação dos projetos e, inclusive, a processão de contas toda de forma eletrônica. Isso certamente vai dar um ganho bastante... A ideia é que tudo fique mais barato, mais fácil, assim, é facilitar mesmo, né? Exatamente. E, assim, em todo esse tempo, vocês têm ideia, assim, do quanto vocês já ajudaram? Ou você tem algum projeto em destaque, que tu destaque aí para mostrar a importância, né? Do pró-esporte? Hoje a gente está com 21 projetos em realização, com financiamento do pró-esporte. Acho que vale destacar a Fundação La Salle, que tem um projeto bem importante de para-desporto, né? A gente em Santa Rosa, categoria de base. A própria Sogipa está com projetos bem importantes para o desenvolvimento olímpico, né? Torneio de laço, que tem acontecido pelo Estado inteiro. Então, é uma diversidade de projetos, né? A própria CART, que eu te comentei antes, né? Então, a gente conversou antes. Então, tem um movimento, mas, claro, a gente está ansioso e trabalhando forte para conseguir o quanto antes reabrir. Mas o mais importante é que a gente consiga reabrir com avanços, né? Então, num segundo momento, né? Ainda essa semana, a gente já está fazendo um encaminhamento de um novo decreto. Então, a lei está mantida. Então, as regras começam a mudar pelo decreto. O decreto, a gente já está providenciando o quanto antes desse encaminhamento. Em seguida, as regras para o recebimento de novos projetos esse ano para a gente voltar a investir. Setembro, então, já deve ter novidades, né? Com certeza, estamos. Com certeza. Podemos esperar isso. Bom, só para finalizar rapidamente, ontem a gente recebeu aqui, falamos sobre a questão do Bento Vôlei, né? Que tem essa triste notícia e que não vai participar da Superliga, né? Esse Clube da Serra, que é o mais tradicional junto com Canoas. E que cabe muito dentro desse assunto que estamos falando agora, né? É, eles fazem um trabalho... É uma notícia muito lamentável que a gente trouxe. Incrível dentro e fora de quadro, né? Eles tiveram lá na secretaria, a gente tem contato com eles e com diversas entidades, né? Claro que a gente compreende a necessidade de muitos projetos, eventos e clubes, né? Que com o financiamento para o esporte poderiam estar numa condição melhor, mas o nosso trabalho justamente é esse, que a gente consiga qualificar justamente para o pro esporte funcionar e funcionar bem, né? E voltar a investir bastante no esporte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, a gente agradece muito a tua presença, só tem algum site para o pessoal que quiser em setembro aí começar a se informar e ficar ligado para tentar apoios? Claro, nos acompanhem, entrem no www.prosporte.rs.gov.br. Perfeito, obrigada, Rafael. Valeu, obrigada. Até a próxima. Tudo pronto para o início, neste domingo, do 23º Campeonato Brasileiro de Snowboard. A competição acontece pelo quarto ano consecutivo em Corralco Mountain, no Chile. As provas começam na próxima quarta-feira, dia 5, e teve medalha para o Brasil domingo passado na Tábua de Neve. Olha aí. Isabel Clark conquistou prata na primeira etapa da Copa Sul-Americana de Snowboard Cross, disputada no último final de semana em La Parva, no Chile. A próxima etapa será em Corralco, também no Chile. Além da ótima colocação, a Raider brasileira se classificou para a etapa no hemisfério sul da Copa do Mundo. A classificação veio enfrentando canadenses e norte-americanas. Esta etapa do Mundial acontece em Serro Catedral, na Argentina, no início de setembro. O plano de jogo fica por aqui. Na sequência, assista o programa Panorama. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho